O que as pessoas sonham? Acho que a gente não pode dizer, não, não sonha você. Não, o torcedor, não, não, não. Fica aí, quietinho, não sonha, porque não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. O torcedor tem o direito de sonhar, ele tem o direito de achar o que ele quiser. Agora, a gente aqui, como analista, a gente tem que analisar o que é a realidade. Tudo isso que você citou agora são fatos, mas a gente tem que ver o que o Vasco tá jogando, o que o Vasco tá apresentando. É um fato que ele está colado na Sona da Libertadores. Então, mas eu chegar aqui... Você não acha que no futebol você vai desbloqueando etapas, né? O Vasco desbloqueou a etapa rebaixamento. O Vasco não luta mais contra a rebaixamento. O Vasco é um time de primeira página hoje no Campeonato Brasileiro. Ou até o Vasco ganhar a Copa do Brasil. Ou até o Vasco ganhar a Copa do Brasil. É, só que assim, eu acho que isso não pode se tornar um objetivo. Isso também, o Fortaleza pode ganhar a Sul-Americana. Você pode chegar até o maior lugar. O Fortaleza pode ganhar a Sul-Americana. São três sims aí. É que vocês estão falando a mesma coisa. Eu não entendi darem favoritismo ao furacão. Ontem aqui no favoritômetro eu dei favoritismo pro Vasco, mas muito mais pelo que o Atlético não tá jogando do que pelo que o Vasco tá jogando. Não estão sendo injustos com o time que tá brigando por Libertadores no Brasileiro? Não, assim, essa é uma discordância minha. Pra mim o Vasco não tá brigando por Libertadores. Não, fato. Bota a classificação. Ok. Ele tá ali na sala de classificação hoje. Mas aí você pode olhar... Não, então. Mas aí você vai olhar pra tabela. Você tem que olhar pra tabela o que é o recorte do momento e o que é o desempenho do time. Você assistindo aos jogos do Vasco, o Vasco não tá... O jogo do Vasco é muito mais baseado na vontade, na garra, na forma como o time tá conseguindo arrancar resultados, do que exatamente pelo que o futebol que o time tá desempenhando. Isso, inclusive, eu acho que é uma ilusão que o torcedor não pode cair. O torcedor do Vasco não pode entrar nessa de que... Ah, a gente tem que se classificar pra Libertadores. Se acontecer, ótimo. Ok. Mas, Pedro, é um fato. Digamos que um desses clubes que estão acima do Vasco... O debate está quente hoje sobre o time do Vasco e o Atlético Paranense, que decidiram ontem uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. E esse comentarista critica o time do Vasco e diz que o Vasco não tá preparado. E não é para o torcedor do Vasco se lidir com esse time, que é um time fraco, que não tem condições nem de sonhar com o Libertadores, que é discordado por Rizek. Confira créditos ao Seleção Esporte TV da Globo e deixe a sua mensagem. Você concorda com esse comentarista? Deixe seu joinha, seu like e vamos para o vídeo. Até a facilidade, o Vasco defensivamente, um time com muita dificuldade, principalmente na bola aérea. Ontem ainda estava desfocado do seu principal zagueiro, que era o João Vitor. Mas o Vasco até... Mas o Léo foi bem, né? Olha, eu, assim, não acho que foi bem. É que eu acho que ele não foi tão mal como foi o Maicon. O Maicon realmente teve muita dificuldade. Muita dificuldade, inclusive, em algo que é o ponto forte dele, que é na bola aérea. Esse lance do segundo gol, por exemplo, a facilidade com que usa a pele passa nas costas dele. E ele... E correndo a bola. Completamente sem tempo de bola. E aí, como é o jogo, né? Como é que é o futebol? Logo depois, o Kaique Rocha, nessa saída de bola, entrega a bola no pé do Rayan. O Rayan tem a oportunidade de diminuir o placar para o Vasco. Não consegue fazer o gol. E aí, logo depois, o Rayan expulsa, numa jogada, para mim, puríssima falta de inteligência. O jogador do Vasco, que é muito jovem, que é um jogador que tem, assim, muito potencial. Jogador de seleção brasileira, de base. Passou por praticamente todas as categorias de base da seleção brasileira. Mas que ontem, uma possível eliminação do Vasco na Copa do Brasil passaria muito pela responsabilidade dele. E aí, quando o jogo se desenhava para um segundo tempo, onde o Vasco ia simplesmente se segurar ali para tentar salvar, o Verrete me acha uma cabeçada daquela. Uma jogada que é meio que a jogada ensaiada do Vasco, a jogada default do Vasco, que é o cruzamento do Piton para a cabeçada do Verrete. E a gente vai falar mais sobre ele. E aí, o segundo tempo, era muito claro que ia ser um ataque contra a defesa do Atlético Paranaense. Só que aí voltou a acontecer o que a gente vem falando do Atlético. Inclusive, eu tinha destacado do Atlético aqui no programa de ontem. Um Atlético que, no segundo tempo, simplesmente, assim, eu não sei o que acontece com o Atlético. Mas o Atlético sucumbe. O Atlético morre no segundo tempo. Não sei se é alguma questão física. Ontem, até pelo cenário do jogo, empurrava o Vasco. O Vasco foi se retraindo cada vez mais com um jogador a menos. Então, virou um festival de bola na área do Vasco, que, assim, foi tentando salvar, se segurar do jeito que dava. Mas, ainda assim, o Atlético Paranaense desperdiçou muitas oportunidades. Essa jogada aí era uma jogada que era para você queimar para o gol, chutar cruzado. Canóbio também perdeu um outro gol cara a cara com o Léo Jardim. E aí, foi para os pênaltis. E aí, quando a gente... A gente está vendo um festival de bola na área que foi. E as bolas passando rente ali ao gol do Léo Jardim. E aí, quando a gente vai para a cobrança dos pênaltis, aparece um cara que, para mim, assim, já foi, na minha opinião, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Léo Jardim, na eleição do final de ano, eu votei nele como o melhor goleiro. E que, nessa temporada, acho que não é uma temporada tão grandiosa como foi a da temporada passada dele. Mas, ainda assim, em momentos decisivos, ele tem aparecido, assim, de maneira espetacular. Das cinco fases da Copa do Brasil, três o Vasco se classificou por pênaltis e ele sendo fundamental nas três cobranças por pênaltis contra o Água Santa, contra o Fortaleza. E agora, como um atleta paranaense, aí destacar também o aproveitamento dos cobradores do Vasco, como disse o Martim aqui na abertura do programa. Que, nessas três disputas por pênaltis, o Vasco simplesmente não perdeu nenhum pênalti. A campanha do Vasco na Copa do Brasil, ela é marcada por essa tensão dos pênaltis, né? E são para os outros, para o Vasco não. A tensão para o Vasco fica mais de uns 90 minutos. A tensão para o Vasco fica mais de uns 90 minutos. É, exatamente. Porque, ó, aí o gol do Verrete, né? O Vasco, na primeira fase, aí era jogo único, né? Ele elimina o Marcelo Dias, ganha por 3x1 fora de casa, era jogo único. O visitante, com vitória, já despachado. Depois, a gente pode rodar as imagens da campanha do Vasco, ele num jogo tenso em São Januário, ele se classifica contra o Agua Santa nos pênaltis. Tuação bem ruim. Tuação ruim, num dia tenso em São Januário, com confusão, passa nos pênaltis. Aí ele tem dois empates com o Fortaleza, e aí já o Paiva de técnico, né? No jogo da volta, e se classifica nos pênaltis. Elimina o Atlético Goianiense com vitória, e não é nos pênaltis, em São Januário, e volta a decisão por pênaltis, a ter decisão por pênaltis agora contra o Furacão. Então os pênaltis marcam a trajetória vascaína na Copa do Brasil. O Vasco não era favorito contra o Fortaleza. O Fortaleza é um time melhor que o Vasco. O Fortaleza poderia ter definido a classificação no jogo de ida. É verdade. O Fortaleza dispensou um caminhão de gols lá no Ceará. E o Vasco não era favorito ontem também, no confronto, né? Ontem, mas no confronto o Atlético Goianiense... Ah, que não era, cara. Por que não? O Vasco está fazendo uma campanha melhor que a do Furacão no Brasileiro, está mais confiante, está... Eu não entendi darem favoritismo ao Furacão. Ontem aqui no favoritômetro eu dei favoritismo para o Vasco, mas muito mais pelo que o Atlético não está jogando do que pelo que o Vasco está jogando. Porque assim... Não estão sendo injustos com o time que está brigando por libertadores no Brasileiro? Não, assim, essa é uma discordância minha. Para mim, o Vasco não está brigando por libertadores. Não, fato. Bota a classificação. Assim, ok. Ele está ali na zona de classificação hoje. Mas aí você pode olhar... Não, então, mas aí você vai olhar para a tabela, você tem que olhar para a tabela o que é o recorte do momento e o que é o desempenho do time. Você assistindo aos jogos do Vasco, o Vasco não está... O jogo do Vasco é muito mais baseado na vontade, na garra, na forma como o time está conseguindo arrancar resultados, do que exatamente pelo que o futebol que o time está desempenhando. Isso, inclusive, eu acho que é uma ilusão que o torcedor não pode cair. O torcedor do Vasco não pode entrar nessa de que, ah, a gente tem que se classificar para a libertadores. Se acontecer, ótimo, ok. Mas, Pedro, é um fato. Digamos que um desses clubes que estão acima do Vasco vence a Copa do Brasil e, assim, Flamengo, Palmeiras, São Paulo estão disputando o título acima dele. Não, Copa do Brasil. Copa do Brasil, cara. Não, Palmeiras não. Palmeiras não, pelo Flamengo. Falei Palmeiras, quis dizer São Paulo, Flamengo e Bahia. Se um desses três ganha a Copa do Brasil. E um outro vence a Libertadores. Se o Botafogo, ou o Palmeiras, ou o Flamengo, ou São Paulo, a Palmeiras está fora da Libertadores. Estou colocando o Palmeiras em tudo aqui. Mas digamos que Botafogo, que Flamengo, que São Paulo vençam a Libertadores. E aí, a zona da Libertadores vai até o oitavo colocado. E hoje está a um ponto do Vasco, que é o Internacional, com jogo a menos. Então, assim, o Vasco está na briga por Libertadores. A gente pode até achar que ele não tem time, que ele não tem futebol. Mas, nesse momento, a classificação mostra o Vasco brigando, sonhando com vaga na Libertadores. Você percebeu a quantidade de cis que você usou na sua fala? Se acontecer, se acontecer, se acontecer. O que eu acho... Isso é de que ele está na briga, não é que ele vai jogar. Então, só que eu acho que isso não pode se tornar um objetivo do Vasco para a temporada. A gente tem que lembrar qual era o objetivo do Vasco quando começou o campeonato. Não caí. O objetivo do Vasco, assim, no melhor dos mundos, era conseguir passar uma temporada tranquila pensando em rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A temporada já está tranquila, cara. Agora está, agora está. Então, qual é o objetivo seguinte? Eu acho que tem que ser pensar se manter ali numa zona intermediária, onde está ali, do oitavo, décimo colocado. Uma classificação para a Sul-Americana, acho que no Campeonato Brasileiro, seria ótimo para o Vasco. E se porventura acontecer, de todos esses cis que você falou, sobrar uma vaga no Libertadores... Não são tantos cis assim, então. Ué, o time brasileiro ganhar Libertadores e alguém acima dele ganhar a Copa do Brasil. Ou até o Vasco ganhar a Copa do Brasil. Ou até o Vasco ganhar a Copa do Brasil. A pontuação da Sul-Americana. É, só que assim, eu acho que isso não pode se tornar um objetivo. Tem isso também, o Fortaleza pode ganhar a Sul-Americana ou... Você pode chegar até o 9º lugar. O Fortaleza pode ganhar a Sul-Americana. São três cis aí. É que vocês estão falando a mesma coisa. Não, não, eu acho assim, o Vasco, cara... É fato que o Vasco está na brilha. O Vasco precisa pensar grande. O Vasco precisa pensar grande. O Vasco, assim, aquela fala que a gente tinha para o Vasco, que eu achava que ia ser um mero campeonato de permanência. Isso passou, cara. O Vasco hoje está brigando na parte de cima. Ele encara o Flamengo domingo com boas possibilidades de ganhar o Clássico. Aquele Vasco que tomou de 6x1 do Flamengo, aquilo acabou, cara. É um outro Vasco. É que eu acho que nesse momento, para o Vasco pensar grande, é respeitar o processo. Qual é o processo do Vasco hoje? Acho que o Vasco passa por um momento, um processo de reconstrução. Eu acho que tentar se colocar em pensamentos que, talvez, você vai criar uma expectativa no torcedor que ela não pode, talvez não possa ser alcançada. Eu acho que isso pode causar problemas para o Vasco ao final da temporada. Assim como foi prometido muita coisa na chegada da 777. Nossa, o Vasco nunca mais haverá diferença entre o Vasco e o Flamengo. Isso gerou uma expectativa. Estúpida porque, assim, a 777, na verdade, a 1-7-1, não tinha condição de cumprir aquilo. Não tinha. Se classificar para a Libertadores me parece muito mais fácil do que igualar economicamente o Flamengo. E esse Vasco, eu acho que tem que parar com essa fase do coitadismo, porque o Vasco está hoje, num outro momento da temporada, ele está exterminando tabus, cara. Fazia 13 anos, 13 anos, que o Vasco não conseguia jogar uma semifinal de Copa do Brasil. Ah, foi sofrido, foi sofrido, cara. Mas passou pelo furacão. Que é, que já ganhou a Copa do Brasil recentemente mais de uma vez. Exato. Por isso que eu considero que o Atlético-Planense era favorito contra o Vasco. O Vasco vem de 4 vitórias seguidas, gente. Num momento histórico, assim, pô. Foi um confronto. Foi um confronto, exato. É a primeira vez em 12 anos, o Vasco ganhou do Fortaleza, do Inter, do Corinthians e do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. É a primeira vez em 12 anos que no Campeonato Brasileiro o Vasco tem 4 vitórias seguidas. É a primeira vez em 13 anos que o Vasco golei um time dos G12, é o São Paulo, que é o primeiro jogo da era Paiva, inclusive, que tinha menos de 5 mil pessoas em São Januário para ver a estreia do Paiva e o Vasco metendo um 4x1 no São Paulo. No São Paulo. De virar. Que é um time hoje que está num outro patamar do Vasco. Fazia 14 anos que o Vasco não ganhava do Corinthians, gol de 2x0. Fazia 5 anos que não ganhava do Inter no Beira-Rio. O Vasco está fazendo com que as pessoas sonhem. Eu acho que a gente não pode dizer, não, não sonha você. Não, o torcedor, não, não. Fica aí quietinho, não sonha, porque o Vasco está dando motivo para sonhar. Não, não é isso que eu estou falando. O torcedor tem direito de sonhar, ele tem direito de achar o que ele quiser. Agora, a gente aqui, como analista, a gente tem que analisar o que é a realidade. Tudo isso que você citou agora são fatos, mas a gente tem que ver o que o Vasco está jogando, o que o Vasco está apresentando em casa. Como é um fato que ele está colado na Soneira da Libertadora. Então, mas eu chegar aqui... Você não acha que no futebol você vai desbloqueando etapas, né? O Vasco desbloqueou a etapa rebaixamento. O Vasco não luta mais contra rebaixamento. O Vasco é um time de primeira página hoje no Campeonato Brasileiro. É, mas assim... Mas é a realidade. É, mas a Thalita está num bolo intermediário. Quem está na primeira página hoje do Campeonato Brasileiro tem como dever, tem um pouquinho de ambição. Ó, o torcedor tem ambição é da natureza do Vasco. O torcedor tem na cabeça o Vasco de verdade. E o Vasco de verdade é o Vasco que briga por tudo. Uma vez estando ali dentro, o torcedor vai abraçar isso sempre. Esquece o torcedor. O torcedor tem a alma de quem vai vencer sempre e o torcedor do Vasco vai colocar o Vasco nessa briga. Mas, tecnicamente, hoje, compara com os outros que estão ao redor. O internacional... Eu acho que não é nem opinião, acho que é uma informação. O Vasco briga com o Libertadores esse ano, é um fato. É opinião também. É uma questão de análise técnica. Não, é um fato. Hoje o Vasco... O Vasco está a quatro jogos da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Mas isso é análise de tabela. É um fato. Potencial técnico do Vasco. Não é nem análise, ele não é um fato. Ele está a um ponto de passar o time acima dele. Se o Vasco não chegar na Libertadores é uma decepção no ano. Não, claro que não. Não, é isso que eu estou falando. Não, não, mas o potencial técnico do Vasco é para brigar por isso hoje. O Vasco chegou, o Vasco conquistou isso na temporada. O Vasco está nesse nível hoje. É, assim, eu discordo um pouco com relação à questão de desempenho. O time do Vasco não está jogando bem. Quando você fala de ambição, assim, eu acho que talvez o que o Vasco hoje, o time do Vasco mais mostre para o seu torcedor, é ambição. É vontade. O time, assim, a forma como o time se mata em campo, a forma como o time corre. Qual é a meta? O gol do Vasco ontem... Para mim, a meta tem que ser, a meta tem que ser, primeiro, ambição jogo a jogo. É isso. É continuar... É, mas qual é a meta? Onde é que a gente quer chegar agora? Assim, eu acho que o Vasco, terminando nessa zona... Se o Vasco termina o Campeonato Brasileiro hoje, ali, na oitava, na nona posição, nessa zona intermediária do Campeonato, sem sofrer sustos, com uma classificação assegurada para a Sul-Americana e, de repente, podendo sobrar uma vaga na Libertadores, eu acho que é um cenário excelente para o Vasco. Eu acho que é excelente. A minha única questão, assim, eu concordo com tudo isso, não estou... Eu, obviamente, jamais vou falar com relação à grandeza do Vasco. A ambição, tem que ter ambição, sim, só que acho que a gente não pode, de repente, olhar nesse momento e olhar e falar assim, ah, realmente, os números mostram que o Vasco está ali próximo do G6, ali, do Campeonato Brasileiro. Mas, assim, o campo e bola, desempenho, o Vasco tem uma muita coisa para conseguir, para melhorar, tem muita coisa para conseguir, para consertar. E o meu receio é esse. É, de repente, por um momento que é um momento importante, um bom, um excelente momento que o Vasco vive na temporada, isso acabar fazendo com que tire os pés do chão, até porque isso aconteceu inúmeras outras vezes. Por exemplo, o Vasco, algumas temporadas atrás... Desculpa, Martim, mas algumas temporadas atrás e o Vasco iniciou um Campeonato Brasileiro que chegou a liderar, ficou no G4 até a sétima, oitava rodada, e eu lembro que eu fiz uma redação e eu falei que o Campeonato do Vasco não era para brincar pelo título e... É o harmonismo. Exatamente, minha rede social, eu tive que bloquear minha rede social por conta disso. O que aconteceu naquele Campeonato Brasileiro? O Vasco foi rebaixado. Então, é só essa questão dos pés no chão, eu também acho que, assim, risco de rebaixamento, eu acho que o Vasco não corre mais nesse Campeonato Brasileiro, mas acho que não pode deixar tirar os pés do chão porque o trabalho que está sendo feito de reconstrução do clube é muito sério e muito realista. O que é interessante ver o momento de confiança em alta do Vasco, o gol do Vasco ontem sai três minutos depois da expulsão. Quando tem expulsão, eu vendo o jogo fiquei com a sensação, bom, acabou o jogo, né? Tomou 2x0 no primeiro tempo, teve expulsão, acabou. O Vasco vai para o ataque como se não tivesse... Os jogadores se lançaram ao ataque como se não tivesse um a menos. O Vasco parecia, assim, imune ao fato de estar perdendo o jogo tão a menos. Parecia o time tão confiante, assim, fora da realidade um pouco, sabe? O que vocês estão indo? E o time vai para o ataque, o Esforza vai para o ataque, o Piton vai para o ataque, o Verrete ataca, o espaço entra. É muito... Deu para ver esse momento do Vasco cristalizado nesse lance, assim, do time com a confiança acima do que a capacidade técnica do time é capaz de entregar. É a máxima do sem saber que é indo impossível, ele foi lá e fez. Foi lá e fez, né? Exatamente. Vendo o jogo ontem, fiquei com essa impressão. Ó, e assim, se eu tenho um centroavante como o Verrete, eu tenho uma coisa que me faz sonhar com muita coisa. O Verrete é muito decisivo, cara. Ele é um jogador muito decisivo. Na bola aérea não tem nenhum outro atacante que tenha um aproveitamento tão bom quanto o dele. Desde o Jardel eu não lembro de ninguém. Cara, é inacreditável. Tem bola, tem bola que, assim, e isso, às vezes, jogos que o Vasco tem muita dificuldade de conseguir criar, e não é raro, assim, são balões que são dados para a área. Sim, tijolos. E assim, cara, cruzamento ruim, o cara consegue ajeitar do nada, ele consegue tirar um tiro de cabeça. É impressionante. Questão de posicionamento, assim, ele é um cara que é um centroavante alto, de porte físico, mas tempo de bola, posicionamento, tanto saber se ele vai atacar por trás do zagueiro, se ele vai se antecipar, cara, aí é inacreditável. Mais do que isso, cara, o Vasco ganhou um excelente centroavante, o Vasco ganhou um capitão, o Vasco ganhou um ídolo, a gente está falando de um time que, por todas as dificuldades que vem passando nos últimos 15, 20 anos, é muito carente de jogadores desse quilate, e é um cara que chegou no clube assim, a gente até brinca, qualquer analista de desempenho, o técnico mostra ali e fala assim, pô, vê o que você acha desse atacante aqui. Qualquer um vai ficar, não, não contrata. Houve quem tivesse resistência na chegada dele. Não contrata, por exemplo. Ele é o artilheiro da Copa do Brasil com gols em todas as fases. Gols em todas as fases. A chegada dele, o Vasco teve resistência. É isso, porque... Interna. Ele era um centroavante que até então só tinha tido uma temporada na primeira divisão do Campeonato Argentino, tinha feito a carteira... Não, 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 antes, 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 não estou falando hoje, estou falando antes. Assim, ele era um atacante que só tinha tido uma temporada na elite do futebol argentino, tinha feito a carreira inteira, até os 30 e poucos anos, só jogando a segunda divisão, assim, não tinha um grande protagonismo. E aí subiu junto com o Belgrano, enfim, que fez uma boa campanha na segunda divisão do Campeonato Argentino, e quando chegou no Vasco, ninguém olhou para a chegada do... Quem é que bateu o olho? O América Mineiro. O América Mineiro foi quem viu primeiro. O América Mineiro e o Paulo Brax, que havia trabalhado com o Marcos Salun, presidente do América, e essa história que ele me contou foi o Marcos Salun. O América mapeou o Verrete, contratou o Verrete, assim, chegou a um acordo com ele e com o clube. Essa história é a versão do Marcos Salun. E aí o Paulo Brax, que já havia trabalhado com o Salun e sabe do olho que o América tem aqui no mercado, atravessou e como não estava assinado ainda, ofereceu o dobro, o dobro, literalmente, tanto para o clube quanto para o Verrete. O Verrete veio para o Vasco e o América perdeu esse jogador. Então, assim, que a chegada dele no Vasco, nem o mais otimista torcedor do Vasco imaginaria. Não, não foi ninguém no aeroporto. Não foi ninguém no aeroporto. Se é um outro tipo de classificação, a gente está botando o treinador num pedestal e a gente não falou do Rafael Paiva ainda. Baita trabalho. O impacto do trabalho dele no Vasco. Todos esses tabus que eu exibi foram quebrados na era Rafael Paiva. Todos esses tabus. E ele é interino. Não, não é mais interino. É, eu acho que não quiseram. Não, tudo bem, o Vasco pode escolher o termo que quiser. Eu não vou chamar o cara de interino. Todo treinador é interino, mas o contrato dele... Eu acho que o Vasco conduziu bem isso aí também. Muito bem, muito bem. Porque deu um aumento para ele, deu um salário de técnico... Não, o Vasco pode chamar do que quiser. Eu chamo de treinador do Vasco. Sim, sim. E é uma pressão que eu não precisava colocar. Isso. Porque é farta a literatura sobre... Ah, não, agora Lúcio Flávio é o técnico para valer e tal. Então, assim, não precisa criar esse... Deixa como está, está funcionando. O Vasco conduziu bem isso aí. Agora, sim, é um fato. Encerrando a temporada, e com toda a pinta que está dando, que o Vasco vai terminar bem a temporada, assim, eu não consigo ver outra forma que não é a manutenção dele. E aí, sim, para um outro tipo de trabalho, pensando na temporada que vem. Mas, assim, acho que hoje, o que foi durante muito tempo para o Vasco nos últimos anos... Nossa, que treinador! Quem é que a gente vai buscar para treinar um time do tamanho do Vasco, numa situação difícil como normalmente o Vasco está? Acho que hoje é um receio que o torcedor não... Se meter uma Libertadores... E ontem... Se meter uma Libertadores, ele fica... Ou bate aquela tentação de trazer um treinador de grife. Eu não mudo, e acho que o exemplo do Seabra no Cruzeiro, acho que serve muito... Duvido, e não é a cara do Pedrinho mudar. Algo que está dando tão certo. Não, não, o Pedrinho acredita no trabalho. Eu aposto, aposto com vocês, que tanto o São Paulo quanto o Atlético Mineiro, que decidem hoje quem passa para pegar o Vasco, preferiam pegar o Furacão que o Vasco. Eu acho o Vasco um adversário muito mais difícil que o Furacão, pelo momento que está passando, pela encrenca que é jogar em São Januário, pela confiança, pela encrenca que é enfrentar a dupla Piton e Verrete. Então, assim, eu acho que tanto o São Paulo quanto o Galo, quem passar hoje vai iniciar o confronto como favorito. Mas tenho certeza que eles preferiam encarar o Furacão do que o Vasco. Eu acho encrenco o Vasco.